TV Divirta-se, Kixeramobim! Estamos aqui em Kixeramobim para mostrar um dos melhores hotéis do Ceará. Estamos aqui com as meninas saindo agora do hotel. Vamos mostrar como é o hotel Veridas. O melhor hotel de Kixeramobim. Olha aí o pessoal na recepção do hotel. Nós vemos essa árvore de Natal linda. E conhecemos aqui a gerente do hotel. E a recepcionista, que é metade do hotel, é ela, porque é uma simpatia, é a Karine. E a... Kátia. Kátia! Estamos aqui no hotel Veridas. Kátia, quantos quartos tem o hotel? 38 apartamentos. 38 apartamentos entre suítes e... São todas suítes. E quais são os atrativos do hotel? O que o hotel oferece? Quais são os pontos fortes? O hotel oferece música ao vivo, de quinta a sábado. E temos uma boa movimentação aos domingos também. É, então vamos cortar. E de você vamos mostrar um pouquinho da música ao vivo do hotel e do restaurante. Esse hotel Veridas é realmente o point de Kixaramobim. Não é apenas um hotel. São pessoas vindo todos os dias para curtir música ao vivo, show de humor e muitos outros espaços. De um amplo espaço para festas, eventos, aniversários, tudo o que você quiser fazer em Kixaramobim. De contar com uma piscina, um espaço também de bar, muito descontraído. Internet wireless. Ambiente agradável para você passar ótimos momentos. O que arte está sendo realizado aqui? Apartamentos climatizados com água quente, frigobar, todo o serviço de quarto. E quartos maravilhosos. É o que você pode encontrar. Espaço, conforto, prazer na sua forma mais ampla. Olha aí, banheiros super limpos e eu ainda apareço no vídeo. Tecnologia. E o Hotel Veridas do Sertão, em Kixaramobim, Ceará, ainda conta com um especial espaço para crianças. Um espaço infantil. Onde elas podem se divertir e curtir à vontade, deixando seus pais livres para curtir em momentos inesquecíveis. Que princesinha. Gente, venha curtir esse hotel maravilhoso que é o Hotel Veridas do Sertão. Kátia e Karine. E esse aqui também, quem é? O Lucas. Lucas. São pessoas super simpáticas. Vocês podem contar com eles para qualquer coisa. E agora a Kátia, que é gerente, vai dizer os telefones e as informações para as pessoas que quiserem reservar. Como é que vai ser o Réveillon aqui? Não sabe? Não. Nós não vamos ter Réveillon. Não vão ter Réveillon, mas vão funcionar normalmente, não? Sim. Sim, porque vocês são, além de um hotel, é um ponte de Kixaramobim. As pessoas bonitas vêm, vêm assistir show de humor, show de música. É, dia 30 nós estaremos tendo show de humor aqui. Com quem? Com quem? Tu vai editar isso aí, não vai? Claro. Fica pensando que eu vou editar. Vamos lá. Não, Felipe. Deixa de coisa. Conta aí. Vai ser engraçado. Enquanto mais você se recusar a falar, vai ficar mais engraçado o vídeo. Mas qual vai ser o telefone do hotel? Qual o telefone do hotel? Vamos, gente. Agiliza que o tempo é precioso. Vai, cara. O telefone do hotel para contar é o 34411 4745. 88. 88. 3, 4, 4, 1, 47, 45. Isso mesmo. Exatamente. Obrigada. E o endereço? O endereço é Rua Rafael, por Deus. Centro, Kixeramobim, 299. Aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima TV de Vista-se. É turismo também no Ceará. Venham conhecer o hotel Kixeramobim. O hotel... Veredas do Sertão. Meu Deus. Obrigado. Sertão Central. Obrigado. Agora eu quero voltar e saber. Como é esse centro geográfico? Veredas do Sertão. Venha conhecer esse local.